Salve rapaziada, vamos parar aqui ó, mandar uns salves que eu falei pra vocês lá da página do Facebook, certo? Primeiramente, o primeiro salve aí vai ser pra minha namorada, meu amor Mayara, eu amo muito ela, ela é razão da minha vida E muito obrigado amor por ter me apoiado no meu canal também Vamos lá, uns salves Everton Almeida, Caxias do Sul Opa, a rua do Marquente é? É aqui, isso, falou Bem estranho, bom, vamos lá, Everton Almeida, Caxias do Sul Everton Almeida, Caxias do Sul, Sábio Martins, de Vitara, Pernambuco Caique de Jesus, Campo Limpo, André Lucas de Camargo, André Atuba Cauã, Tum, Porto Alegre Danilo 28, São Paulo Minotauro da Z, Tapecerica da Serra, tamo junto Minotauro É nóis É... Jinaldo da Ninja 300 Igor Medeiros, Pernambuco Rudine da Hornet Rodrigo Miranda Vamos passar aqui Mandar os salves Andando de bike mesmo Bom, esse aqui já foi? Certo? Fechou Não importa o papelzinho assim, o sentimento Certo? Gustavo Júlio Belo Horizonte Gabriel de Florianópolis Gabriel Tavares Pernambuco Orlando Cupim Pernambuco Everton Morcegão do grupo Lá, né? Morcegão Salve, salve Parabéns pela recuperação, cara Que você volte aí Ativa com a gente Volte lá no titio E cabeça erguida, cara Porque O mundo tá aí pra Pra Nos sugar, né? A gente que conhece Deus aí Tem que fazer a diferença Rafael do Instagram Sigam lá, rapaziada Arroba FC Underline KLM A21 Full É o Fã-Clube Do Cleber Atala Certo? Renan Fernandes Com Renan Fui lá Se inscreve no canal dele também Renan Fui O Renan Magnello Sei lá Como que é o nome Daquele prego lá O vídeo da custom Vamos lá Fui Com a moto dele O Ganso Ganso aí O nosso parceiro Carlinhos Moto Filmador E o Lucas Gomes Sumé Paraná Certo? Muito obrigado aí Vídeozinho de salve Diferente aí Andando de bike Vamos para casa agora Que está uma friaca Do cabruco Doido Vamos abaixo aqui mesmo Vamos rolar Sempre controle aqui Muitos falam Já vi muito rola de neguinho Que não sabe controlar O bike Tem que prender aqui Mano A mão Joga o corpo Para frente Assim E a mão também Senão o guidão Balança tudo Jogou Olha Como a bichinha balança Trava o bagulho aqui Mano E vai embora Certo? Vídeozinho de salve É Noi Vídeozinho de salve Vídeozinho Vídeozinho